Abri o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que alcançou Me resgatou e agora posso gritar Eu sou filho de Deus Abri o mar pra eu passar por Ele Vai, você! Perfeito amor que alcançou Me resgatou e agora posso gritar Eu sou filho de Deus Abri o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que alcançou Me resgatou e agora posso gritar Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Abri o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que alcançou Ele foi lá no inferno Me resgatou e agora posso gritar Eu sou filho de Deus Abri o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que alcançou e agora posso gritar Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Perfeito amor que alcançou e agora posso gritar Eu sou filho de Deus Perfeito amor que alcançou e agora posso gritar Perfeito amor que alcançou e agora posso gritar Eu sou filho de Deus 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 Abri o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que alcançou e agora posso gritar Eu sou filho de Deus 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 De Deus Aleluia, aplauda bem forte Senhor Jesus Prevaleceremos Em nome de Jesus O Senhor Jesus É o rei dessa nação, creio nisso Nós venceremos Amém Shalom